No meu lua, eu sou o Caio Nobre e galera, hoje é um dia pra lá de especial, pois hoje vamos jogar com vocês aqui o início de gameplay de The Medium, sim, jogo exclusivo aí para o Xbox e também para os PCs, que chegará no dia 28 aí no Game Pass para todo mundo que tiver assinatura desse serviço maravilhoso do Xbox. Nós recebemos o jogo aí antecipadamente pela galera do Xbox do Brasil, o qual eu agradeço demais aí, cara, pelo apoio e confiança e nós estamos jogando também, galera, no Xbox Series S, que também foi fornecido pra gente aqui pela galera do Xbox do Brasil. Então, esse gameplay que vocês vão ver aqui agora tá rodando nesse console delicioso também, pequeno, porém poderoso. Então, galera, sem mais delongas, ó, já tem até um continuário aqui porque eu perdi um arquivo de gravação, acreditem ou não, já tinha uns 5 minutos mais ou menos. Então, a gente vai começar aqui novamente, bora lá ver esse negócio juntinho aqui, porque eu tô muito ansioso por poder ver esse jogo, cara, desde que ele foi anunciado com seus trailers e tudo mais. Então, bora conferir essa história todos juntos, ele tá em inglês com legendas em português. Vamos lá, hein, galera. Isso tudo começa com uma garota morta. Shmária. 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 Maria, meu irmão. Desde que eu era pequena, eu tive essa... ...dream... É o fim do mar. A garota está... ...mando os cães. A lua... ...scent de pina. E depois... ...a arma. Sempre se sentiu tão real. O sangue... ...o sangue... ...o sangue... ...baixar a pele. Eu consegui convincar-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. Era toda suja, mano. Era o dia mais difícil da minha vida. O dia em que eu fui para casa para dizer adeus ao meu pai. Para vestir-o para sua última jornada. Colocar-o em um vestido para fixar sua tia. Simples. Só as coisas que ele fez todos os dias. Mas... Olhando suas coisas não foi fácil. Bom dia. Um momento. Peguei-me juntas. Um momento em que irei o cara. Pode ler. Memorial dos Santos, Anjos da Guarda, funeral às 10, ultrassom, Nossa Senhora do Rosário, biópsia, via pacote para Mary Ann, consulta com o neurologista. Parece que é a agenda do cara. Funeral 2,30. Nossa, tá uma pancada de funeral aqui, né? Todos os santos finados e cirurgia. Olha, rapaz. Tudo marcadinho no calendário aqui, mano. A gente interage com as paradas aqui e tal. Acho que não tem muito mais pra onde ir. Deixa eu ver. Tem alguma coisa pra poder interagir aqui nesse canto? Pelo jeito, ainda não tá liberado pra correr ou fazer qualquer coisa do tipo? Ai, cacete. Meu Deus do céu, gatinho. Sim. Gato de ver você também. Ah, certo. O clipe de tia. Passe-se junto, Mary Ann. Interessante. Caraca, meu irmão. Ó, a gente pode girar. Sempre boa nesses jogos em que dá pra gente poder mexer com os objetos, girar e tudo mais, pra poder ver se tem alguma coisa a mais ali, né? De informação pra gente poder fazer algum tipo de missão, alguma coisa do gênero. Olha só nesse outro quartinho. Ah, essa é a cozinha, mano. É, não dá pra poder fazer nada aqui. Parece... Nouraçante. Ah, enquanto o predador... Olha só a ração de gato. Peguei, né? Ah, que legal. Então, peraí, eu consigo colocar lá? Deixa eu ver. Aqui você vai. O que é o seu rosto? Ah, que legal, mano. Estou feliz de ver que você ainda está caindo. É. Olha só, ganhei uma conquista porque eu alimentei o gatinho. No apartamento do Jack. Funeral simbólico da Mina Sierza. Vamos trabalhar com todos os dias. Caixão preto com velas aces simbolizando a morte da empresa. A nossa mina não morreu. Serão os membros do comitê de resgate da Mina de Sierza. Nós queremos que nossos empregos sejam enterrados. Este é o caixão da Companhia de Carvão Vistula. Continuaram. Vocês não sabem que um Clinton? Caramba. Prisquecendo a comemoração. A queda do número de Berlim. Olha só, numa época bem diferente, hein? Aí, ó. 5 de novembro de 1999. Caraca. Então, ele se passa bem antes mesmo da nossa época. Posso acreditar que tudo ainda está aqui. Jack. Quem é esse Jack? Será que é irmão dela? Alguma coisa assim? Ah... Como revelar a foto? Ilumine a foto por 5 segundos. Mergulhe no multigrade por 3. No interruptor por 3. E no fixador por 3. Que doideira, mano. Ah, eu devo ter que pegar... Uma foto? Ah, que legal. Tem como eu fazer? Ó, ilumine a foto por 5 segundos. Mergulhe no multigrade 3. Ok. Iluminar a foto por 5 segundos? Ok. Aqui, né? Ah, iluminar a foto por 5 segundos. Ué, mas e aí? Como é que eu coloco a foto aqui? Ah, eu tenho que fazer isso primeiro. Ah, tá. Por 5 segundos. Certo? Ok. Acho que eu já iluminei por 5 segundos. Ah, eu perdi a minha janela. Agora está sobre-exposição. Ah, meu Deus. Passou por exposição demais. Que legal. Então tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Colocamos. Pá. A gente vai contar exatamente com o barulhinho ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu acho que agora foi, hein? Agora a gente coloca no multigrade. Ah... Vamos só ler de novo aqui. Multigrade por 3 segundos, no interruptor por 3 segundos e no fixador por 3 segundos. Ok. Um Meu Deus do céu Vamos fazer o seguinte Deixa eu procurar lá primeiro Prendedor que eu tenho que achar De gravata Depois nós voltamos aqui Pra não perder muito tempo E verificando essa parada da foto Pode ser que eu tenha que voltar aqui Pra poder fazer isso ali, inclusive Mas legal, mano Legal saber que tem essa opção de interação ali Quarto de X Ih, as lembranças As lembranças Suportava com isso Esse Jack deve ser irmão dela Alguma coisa assim mesmo, cara Movimento de solidariedade Movimento de solidariedade Nice Ok LB para ativar Oh, perspectiva Oh, rapaz A garota Ué 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 Do nada o negócio aqui Deu um Ah, meu Deus do céu O controle foi desconectado Acho que ele ficou sem bateria Vamos lá Vamos lá Beleza Achei o prendedor Contra o prendedor da gravata Nice Vá até a funerária Eu já alimentei o gato Eu já alimentei o gato Eu costumava ter um monte de essas Para mim, eram como trófios Badges de honra Por fazer o que O certo Jack Não estava tão amuzido Mas ele fez o seu melhor Para cobrir Para mim Eu meio que sinto mal Por fazer ele Passar tudo isso Pedimos clarecedamente Que o senhor compareça A próxima reunião de paz Para o termos de discutir Os eventos da última quinta-feira Marianne falou A um dos alunos Que tinha uma mensagem Da avó dele Que recém havia falecido Você está com somada Coleguinha Mas também sabemos Que você entende Que isso também não é adequado Por assim dizer Claro que este não foi O problema fundamental Do qual informamos Vamos a gente conversando Especialmente Ué, nossa senhora Ela tentou ajudar E ainda foi reprimida Que isso Vamos para esse light Ué Estou tentando Ah, aqui, ó Dá para interagir aqui Minha família mais antiga Minha família mais antiga Eu mostrei isso A gente só para eles Eu normalmente Eu diria algo assim Como Muito mal, né? Eu era um tipo Queimador de 5º grau Em 35% Dos perfis do corpo Torço e braço Suspeita de inalação De fumaça Experimentos cobertos Rapidamente Suporte de respiração Iniciada Resistação de fluidos Iniciada Caramba, mano Quando ela tinha 3 anos De idade Que isso aconteceu Caraca Ok Eita, mano Ignora a chamada Matthew Foi o primeiro Que eu ajudava A passar Ela ajuda Espíritos A descansar Meu Deus do céu Jesus Cristo Nossa senhora Isso é verdade O menino está faltando Um olho ali Tem bizarro Credo Eu, hein Ela curtia as borboletas Opa Pulei sem querer Que coisa muito louca, mano Então a gente já descobriu Que ela ajuda Espíritos a descansar Que maravilha, hein Deve ser pra onde Que agora Pudei ir lá pro funeral, hein Deixa eu ver aqui Será que é aqui? Nós vivemos lá Do lado do funeral Não foi tão estranho Como se parece Além Se não fosse por isso Eu nunca tinha aprendido A usar meus poderes Agora eu consigo usar A perspectiva Só não consegui Ir pra outro mundo ainda É, eu não consigo Correr ainda também Ok 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 Acho que não tem nada a fazer A não ser sair, né Vamos ver O Jack Me ensina a acertar Minha condição De todos os meus Póstolos Ele era o único Que viu isso Como um dono E não uma cursa Hum, tá O Jack Eu acho que é o O pai adotivo mesmo Eu tava falando O negócio de ser irmão Caramba, mano O controle tá tremendo Igual o louco aqui Por conta de algum motivo Nossa, tá tremendo Igual maluco o controle Jesus Cristo Será que você está Saltitando num nível Eu vou falar que você é esse Aí quando eu saio Da perspectiva Voltou normal Cara Opa, tem um treco aqui Best goodbye Funeral home Ok, vambora Vamos ver qual é Introspectiva Convista a área desbloqueada Sim, quem não Quem não É possível que tenha Alguma coisa a ver Com essa portinha ali mesmo Será Deixa eu ver É, é possível Ah, meu Deus Eu tinha achado O tempo inteiro Burrice Na sala de tratamento Prepare Jack Para sua última jornada Era o cara Que cuidava dela mesmo Mano Caralho Ó, a gente entra Naquela porta Deixa eu ver Onde é que tem aqui O que tem mais aqui, né Essa porta aqui Provavelmente não deve Dá pra entrar Será que é a sala do caboclo Deixa eu ver Vamos mexer no papel Não Opa, tem uma chave aqui Prep room Ah, essa é a sala do A chave da sala de preparação Ah, nice Nome do falecido Adam Nowak Serviços adicionais Embalsamento Vestimenta Flores Trouxe confirmação Do pagamento Funerário É hoje Está no armário E o Robert Tirou o dia de folga Tá explicado Por que que ela mexe Com esse trem de funeral Aquele monte de agenda Lá de Funeral Deve ser porque Ela ajuda a galera A descansar Olha aí Deve ser o tal Do Jack Que ela está falando Nice O que que O negócio da cruz Ali sumiu É Entendi Por que que a interação Daquele negócio Ali sumiu Enfim Vamos avançar Um pouco mais Aí eu devo abrir Essa porta da frente Ali agora Engraçado Mano Por que que a interação Aparece ali Mas depois não aparece mais Aqui ó Deve ser a chave Para essa porta Aqui ó Aí ó Ok Ou o jogo Ele está muito escuro Deixa eu só dar uma olhada De novo Nas configurações Aqui de exibição Aumentar só mais um pouco Pronto Acho que fica melhor assim Meu Deus do céu O negócio está ficando bizarro Não sei se eu estou pronta Por isso Tá pronta sim Minha filha Você fala com o outro lado Você está pronta Você vai conversar com ele Depois da morte Nossa Ok Ok E aí Ah O prendedor de gravata Selecionar o item Eu trouxe o seu clipe especial Não Onde está o seu tie? Hum Cadê a gravata Do danado Aqui ó Ok Vários itens aqui Para poder interagir Ah Eu tenho que combinar Com Ah tá Aí eu combinei Boa Snazzy Você não teria que terá de qualquer outro jeito Hum Vamos lá Agora sim Bota a gravatinha Nice Hum 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 Eu sou do interior. Aí. Eu acho que você está pronta. Mas... eu sou eu. O outro lado, seja lá o que for. Pelo menos é o que eu estou chamando, não sei o que que é. Ixi. Oh, você não pode ler? Os signos estão fechados. Ah... Putz, mano, é o capiroto, rapaz. O capiroto veio te buscar, moça. Verifico o andar de cima. Vixe, Maria. Ah, bela... Nossa, mano, está tudo escuro, meu irmão. Uh-lá-lá. O que é aquilo ali, rapaz? Ok. Nossa, o jogo está me fazendo em direção à sombra, velho. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, pensa num cara que está com todos os pelos do corpo, até os que não existem, arrepiado nesse momento. Ai, Jesus Cristo. Será que é na sala do Jack? Ah, meu Deus do céu. Deus, essa salinha... Não, 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 não. Tu me ajuda, hein? A senhora é um gatinho. Ah... A hol... Ah, a hol... Mano, eu tô num arrepio que vocês não têm noção, bicho. Mano... O gatinho... O gatinho sentiu tomeir. Ah, um gatinho sentiu... Ah, cinzas, mano, de alguém que caiu? E então aconteceu. Como ela já fiz tantas vezes antes... Justa quando eu pensava que o meu dia podia ficar pior. Eu acho que o meu dia não podia piorar. Eu acho que o meu dia não podia piorar. Não! Hum, ela foi para o outro lado. Onde está aquele notembro maluco? Estou tarde! Eu vou encontrar... Marianne? Oh, Marianne... Você está... Você está chorando, meu filho? Está tudo bem, Jack. Agora, você não conseguiu ver meu notembro, viu, garota? Minha lembrança é um pouco fechada. Tanto para se agirmente. Escucha, Jack... Você deveria ter algum tempo. Olhe o notembro. Oh, não, não. Eu tenho tanto trabalho, meu querido. Está tudo bem, Jack. Eu não posso... O que... Deixe-me ir. Não é importante. Você... Você está chorando. O que está acontecendo? Por que está tão frio aqui? Onde está aquela... Está tudo bem, Jack. Está tudo bem. Minha amada pequena Marianne. O que eu nunca vou fazer sem você? Que bizarro, mano. Jack... Não se preocupe. É hora de... Ficar um pouco de restante. Oh, Marianne... Sim. Não, mas... Eu... 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 Estou preocupada pela cirurgia. Quando eu estou no hospital... Você... Estou seguro de que você estará bem? Certo? Sim. Sim, Jack. Vai estar bem. Ah... 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 Você... Você sabe... Eu... Eu prometi a mim uma vez... Eu nunca vou deixar nada acontecer com você. Não vou deixar nada. Não vou deixar nada. Não vou deixar nada. Não vou deixar nada. Eu vou deixar nada. Eu prometo. Não vou deixar nada risco, né? Tudo bem? Tudo bem, Jack. Tudo bem, Jack. Ian... Eu te amo, meu filho. Eu te amei desde o momento em que você passei na minha vida. Por mim. Sempre. Entendido por... C chauffeir. Você fala... Caramba, mano. Cartardo. Quem é? Imagina que o pai dela morreu, ela está sofrendo, ele tem que ajudar a alma dele a descansar, bicho. Eu sempre pensei que todo mundo viu o mundo do jeito que eu fiz. Dividido. Ficou entre duas realidades. Mas... Não. Eu era a única. Ou o que eu pensava. Estamos fechados. Há outro casamento em casa na cidade. Eu posso te dar o número... Mary Ann. Quem é isso? Você não conhece eu, Mary Ann. Mas eu conheço você. Olha, se isso é uma brincadeira... Você precisa ouvir para mim, Mary Ann. Ok, eu estou ligando. Eu sei o que você é. O que? Vixi. Quem é isso? Meu nome é Thomas. Eu preciso de sua ajuda. Mas escuta, se isso é tudo que você tem, eu... Não, há mais. Eu posso te dar as respostas que você está procurando toda a vida. Eu... Eu preciso que você me confie. Me confie? Eu nem sei você. Tudo começa... Com uma mulher morta. O que você disse? O Resorto Nevo. Me encontre lá. Por favor. A luz... Está quase desaparecido. Não está escuro ainda, mas está chegando lá. Você é o único que pode parar. Você é a minha única chance. Olá? Olá? Você quer que... Você quer que eu vou cumprir? Qual que eu vou cumprir? Um era mais difícil de verdade. Eusell da minha cabeça. Eu vou cumprir melhor a vida. Eu não vou cumprir de mim. Massa que depois que ela preparou o Jack, desencadeou a reação lá que ela foi pro outro lado, né, mano? Porque o espírito dele tinha passado e ela meio que sentiu ele do outro lado e foi lá ajudar ele a descansar. Porque ele tava perturbado lá procurando o book dele, né, o back book, o caderninho. Cara, imagina você trabalhar na funerária e ter contato com um monte de espírito, assim, e você ter que ficar ajudando eles a descansar, que tem bizarro, mano. Interessante, cara, interessante, quero saber mais. Slide action aí, antigo. Eu acho que esse negócio de testes com as pessoas que faz ali. Um monte de coisas, na verdade, né? The Medium Olha que legal Se a parada ali é o normal e o bizarro Opa, mais uma conquistinha, rapaz Último adeus Aí, ó, fez o espírito de Jack descansar Nice And off I went On nothing but a hunch A call from a complete stranger But I'd learned To trust my instincts And there was something about this guy His voice Felt like I should know him Either way You sure seem to know me Or it's acid I'm scared Yeah, yeah I'm scared It's company It's a crime It's a crime It's an índole Yeah It's a crime Olha o controle dando umas tremidinhas de novo, rapaz. O Resorto de Neva. Daqui a pouco, eu podia sentir que tinha algo estranho sobre esse lugar. Passe pelo portão. Olha, já não estou podendo usar a perspectiva aqui, mano. Deve ser em alguns momentos específicos que eu tenho que usar esse treco. Acho que não. De Neva com carinho. Você com saudade, F. Ok. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Ok. Também não tem mais nada por aqui. Bom, vamos passar pelo portão direto então. Deixa eu ver o que que dá. A porta da frente estava fechada. Eu precisava encontrar outro caminho. A porta da frente estava fechada. Você quer me guardar, Neva? O que? Você vai ter que fazer melhor do que isso. Não tem muita gente conhecia sobre Neva. Isso era um resorto do governo. Até um dia, ele só... ... parou. E assim... Uma legenda urbana foi nascida. Uma massacre de Neva. Uma massacre de Neva. ... 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 Essas poderes de mim, tanto de um dolor na cabeça como eles eram, eles vieram de mão às vezes. Então, ali eu estava. Existindo em dois mundos, mas nunca realmente vivendo em nenhum lugar. Oh, o que aconteceu com você? 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 ali. Eu, de fato, sou uma detetive de dois mundos, né, mano? Só acho uma pancada de coisa nesse trem aqui. Pra lá também tem mais, ó. Que coisa de louco, rapaz. Vou ver o que que tem aqui. Eu disse algo. Eu vou acabar sentindo alguma coisa, mas o que? Não estou entendendo muito bem. Será que ela está sentindo algum outro eco? Uma aura, na verdade, né? É a aura que ela falou? Olha. Engraçado é que a câmera, ela não vai mais do que isso. Não sei bem o que que tem que fazer aqui, não, mano. Vamos ver um pouquinho pra cá. Vamos ver se orelhão doido aqui, ó. Tem até uma pôr apontando pra lá, mano, ó. Acho que a gente tem que seguir essas setas, essas coisas assim, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já senti a paradinha que tinha que sentir. Acho que não tem nada por aqui, não, né? Tem que ver direitinho. Essa aqui é a borboleta da menininha lá que ficou, né? Rindo pra mim. Tá. Alguém pra cá agora. Eu não cheguei a descer por aqui, não. Desci? Desci? É, tem as setas também, tá vendo? A gente ficando no caminho. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar, mano. A gente tá com 53 minutos de vídeo aí pra poder encerrar aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, rapaz. Esse início de gameplay de The Medium, o jogo tá bastante interessante aqui. Ele realmente tem uma pegada, mano, que lembra muito os jogos da década de 90 ali. Resident Evil, Silent Hill com essa câmera, digamos, fixa, né? Que você não controla ela livremente. Só em alguns momentos que você tem uma visão mais aproximada dos objetos e tudo mais. Você precisa mover pra poder interagir com alguma coisa e tudo mais. Mas tá bem interessante, rapaz. Curti, curti. Se vocês curtiram também, galera, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam até o momento do The Medium, esse início de história aí. Se vocês estão achando bizarro, se vocês estão achando bastante curioso, se vocês querem saber mais. Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a identificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada, bolinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos, galera. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti